Como é que funciona? Eu vou levar esse, é esse aqui ó, foi esse aqui que foi lá pro Vale das Palmeiras 2. A gente vai levar o orelhão pra você reclamar, pra você falar, pra você elogiar também. O orelhão do povo, no meio do povo, foi pra Praça Jackson do Pandeiro, lá no Vale das Palmeiras 2. A gente foi lá pro Cristo Redentor, ouvir os moradores que estavam lá, pra o orelhão utilizar, pra cobrar, reivindicar, e aqui a gente vai informar. Bota lá, Júlio, aperta o play. Alô, alô, meu povo, aí de lado tu para, viu, motor? Aí, para aqui, motor, 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 porque eu tô chegando no Cristo, vem, motor, vem, motor, tô chegando no Cristo, é de busão, pra levar o meu orelhão. É uma das reclamações. É o ônibus que não tá passando no ar. É a reivindicação do povo. Eu trago o meu orelhão e quem desabafa é o povo, não é? É a sua voz, é a sua vez, onde você pode participar. O orelhão, na sua comunidade, eu posso levar, pra você desabafar, reclamar, pedir e tchau! No Vale das Palmeiras 2, eu encontro Dona Lenilda. Dona Lenilda, o orelhão, ela vai usar, vai desabafar e o problema, ela vai falar. Fala, Dona Lenilda. Fala no orelhão do povo, Dona Lenilda. Aqui eu quero reclamar sobre os ônibus, né, porque aqui tem muita gente que trabalha e precisa, né, dos ônibus, os ônibus demoram uma hora, duas horas pra passar e a gente só tem três ônibus pra essa comunidade toda. Final de semana os ônibus não passam. Então, assim, a gente precisa de mais ônibus e escola pras crianças que não tem, né? Então, assim, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui pra ter dado oportunidade pra gente reivindicar o nosso direito, né? Porque a gente precisa. Dona Rosimeire, no nosso orelhão, ela vai falar, ela vai cobrar. E o problema, a gente vai tentar solucionar. Fala, Dona Rosimeire. Qual o problema, Dona Rosimeire? Olha, o problema da gente aqui é que a gente precisa de um posto médico pra ficar mais perto pra gente, né? Porque é muito distante o posto que a gente fica, que a gente vai, né? Então, aqui, tendo um posto de saúde pra gente é melhor, né? Tudo fica mais fácil, né? Então, eu agradeço a seu Eli, que trouxe o orelhão aqui pra gente falar. E agradeço por todos, viu? Então, tenha uma boa tarde. Eu fico muito agradecida se conseguir o posto pra gente, tá certo? Mostra, Dona Terezinha Maria. Ela vai usar o orelhão do povo pra falar. Dona Terezinha, pode fazer a ligação aí, ó. Faça ali, diga qual o problema, Dona Terezinha. É porque tem uma criança especial, minha neta, e eu quero que ela estude aqui. Um colégio aqui no Validade Palmeira pra ela. Aí tá faltando escola aqui perto de vocês aqui, é isso? Aí a senhora tem uma criança especial. É. Aí tem que levar, é distante pra lá. É distante. Aí o que resolve é uma escola aqui. É. Ou então um ônibus pra levar, um carro pra levar. Dona Fatinha, ela tem um assunto pra reclamar no orelhão, não é isso? Faz a ligação, Dona Fatma. Liga, Dona Fatinha. A gente tá querendo quebra-mola, porque a gente tem criança pequena aqui. Os carros passam aqui em tempo de bater nas crianças. A gente quer quebra-mola. Quebra-mola, né? Que faça. Que aqui, depois que a prefeitura jogou, a gente tá aqui, não liga mais. Não procura saber os esgotos aqui. Quando estoura, fica fedendo. Pior pudidão dentro da casa da gente. Entendeu? Barata com força, porque os esgotos é tudo sujo. Porque ele não limpa. E a gente tá precisando de quebra-mola. Ainda aqui no Vale das Palmeiras 2, eu encontro Dona Ana Lúcia. Dona Ana Lúcia tá reclamando aqui. Tem uma reclamação especial aqui no Povo na TV, no orelhão, não é isso? Pega o orelhão, Dona Lúcia, e pode falar. Fale, Dona Lúcia. Reclama lá. Eu acho assim, uma cebozeira. O pessoal bota lixo no chão, derrama o lixo, aí não apanha o carro do lixo, demora pra passar. E é muito horrível uma coisa dessa. Fica uma cebozeira pra hora de criança no chão. Então, demora a coleta de lixo aqui, é? Tá demorando pra passar o carro do lixo, é? Tá demorando, tá. Então diga aí, ó, tem que passar mais lixo aqui. Aí tem que passar mais carro de lixo aqui, né, pra levar os lixos. Palmas pra Dona Lúcia, chegue cá, que acabou de falar. O orelhão do povo, você pode usar, você pode falar, desabafar. Aqui a gente leva pra sua comunidade, pra o problema, a gente dá um tchá. Não é? É. Não é, não é? Não foi, não foi? Tchá. Tá, ó, toda semana, na próxima terça-feira, eu vou sair pra gravar em mais uma comunidade, a gente quer ouvir você. Me chama aí, bota o zap aqui, Rafinha. 988-32-3311. O orelhão que foi, foi esse aqui, ó. Dá um trabalho danado pra levar, mas a gente vai levar e nele você vai falar. Quero sua necessidade, seu desejo, o que é que você espera da sua comunidade, o que é que tá faltando aí, a cereja do bolo, o que é que tá faltando aí? Ó, aí, respostas, Dona Leninha, tá? Dona Leninha cobrou sobre a questão dos ônibus, né? Dona Lenilda, ela cobrou sobre a questão dos ônibus. É, a CEMOB informa que a linha 208 realiza 24 viagens todos os dias, em dias úteis, além de 12, é, 12 aos sábados e 11 aos domingos, tá? A CEMOB orienta os moradores de lá que se programem, tá? Através do site, é, é, serviços.cemobjp.pb.gov.br. Ou seja, segundo a CEMOB, passa, a cada 30 minutos, passa um ônibus aí, tá? Segundo a CEMOB, tá? É, Dona Rosimeire reclamou sobre a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde informou que os moradores são atendidos pela unidade, é, unindo vidas, e de acordo com o distrito, né? Distrito Sanitário 2, o atendimento no local está normal, disponível aos moradores. Segundo a Secretaria de Saúde, tá tudo ok lá, né? Não foi isso que eu escutei lá. Dona Terezinha reclamou, né? Dona Terezinha falou, e a Secretaria de Educação informou, pediu pra Dona Terezinha procurar a Prefeitura e solicitar a inclusão da neta dela no programa que leva os alunos até a escola. Dona Terezinha tem uma criança em casa, é uma neta que é especial. Tô me referindo a Dona Terezinha. Dona Fátima reclamou da lombada, pediu um quebra-mola lá, tá? E a Segunda CEMOB, a CEMOB informou que é preciso protocolar a solicitação via e-mail. Quer dizer, tem que mandar um e-mail, né? Segunda CEMOB tem que protocolar uma solicitação via e-mail que aparece na tela, ou seja, pra que seja avaliada a necessidade da implantação, da instalação da lombada, tá? Tudo isso, Ricardo, não quebra-mola. Um e-mail. A Cajep informou que é preciso entrar em contato com os órgãos para abrir uma solicitação. Vocês viram como o povo sofre. Pra pedir um alombado, um quebra-mola que o carro passa rápido, não tem que mandar um e-mail. Não, um esgoto, não. Você tem que ligar, protocolar, tem que não sei o que mais lá. Será que não tem nenhum representante do povo que possa levar até lá? Alguém a viabilizar isso aí? Cadê os vereadores que foram votados aí? Necessidade e desejo do povo. Tem mais um caso aqui, ó. Sobre a reclamação de Dona Antônia sobre a falta de coleta de lixo lá, que a gente presenciou, que tinha de lixo lá, que eu vi, tá? A nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Enlu, mas até agora eu vi lixo lá com força. Vocês estão vendo como é que sofre o povo? Não. Eu tenho uma neta que é especial. Não tem que entrar em contato com a prefeitura pra arrumar o carro. Eu quero um quebra-mola. Não, tem que mandar um e-mail pra gente mandar. Não tem ninguém que anda na cidade, que vê necessidade e desejo do povo. Eu vou andar com esse orelhão, viu, Júlio? Eita, Jesus, ui. Ei, manda pra gente aí, pra onde é que eu vou ter essa feira? Pra gente cobrar. Eles podem nem...